Bom, como a gente viu, o sucesso varia muito de pessoa para pessoa. Eu trouxe aqui para o Fabiana Escaranzi.com.br três executivas muito bem sucedidas, três CEOs, para contar para vocês o que é sucesso para elas. Vamos ver? Sucesso para você, Aline. Olha, acho que algumas pessoas falam que sucesso é saber conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Eu não penso assim, porque na verdade eu acho que a vida é uma só. Eu não tenho duas vidas, uma vida profissional, uma vida pessoal, é uma vida só. Então eu acho que sucesso é você saber integrar essas duas coisas. Viver de uma forma integrada, orgânica, feliz com suas conquistas. Há pouco mesmo eu estava falando, muitas vezes, nem sei se eu estou trabalhando, se eu estou de férias, porque eu tenho tanto prazer no que eu faço, tanto prazer em ver como minha família está integrada na vida de trabalho, meu trabalho está integrado na minha vida familiar. Isso dá uma satisfação enorme. Eu acho que isso é a sensação maior que você pode ter sido. O sucesso para mim é você conseguir conquistar, ser bom, ser feliz naquilo que corresponde ao seu trabalho, seja eles quais forem. Para mim, como mulher, como mãe, eu queria ser uma grande profissional, eu queria ser uma excelente mãe, queria ter uma família, gosto de ser amiga, uma boa filha, etc. Então, à medida que eu consigo fazer esses papéis bem, eu me sinto bem-sucedida. O sucesso para mim é você fazer o que você gosta, fazer com paixão, e ao mesmo tempo, consiga isso para a tua família, para os teus colegas de trabalho, que o teu sucesso não seja uma coisa sua, mas que seja uma coisa que envolva todo mundo, porque não adianta eu ter sucesso sozinha sem que os outros compartilhem esse sucesso comigo. Então, acho que o sucesso é isso, é fazer o que você quer, quando quer, compartilhando com as pessoas que você ama.